Põe, põe no bolso aí Guarda, guarda que reagiu no telefone aí Põe o negócio de verdade, peraí Cadê a cena? Você é tão bom, não tava mordida, então não deixa o saco Vai lá, tira, pô, próximo Vai lá, tira, pô, próximo Peraí Vai lá É a câmera lenta É a câmera lenta Tá apoiado, pegou o fim, né? Não, 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 não A câmera lenta aqui, ó Tá ocupado, hein? Põe, põe, põe Põe